Dando então a sua deixa, vamos falar sobre São Paulo. Ricardo Nunes tem de fato muito a agradecer ao governador Tarcísio. Prefeito Ricardo Nunes, do MDB, candidato à reeleição em São Paulo, que está no segundo turno, falou em coletiva após o fim da apuração das urnas do Estado. Ele agradeceu a Deus, primeiramente, a família, também agradeceu a Tarcísio de Freitas e disse que o governador é um grande irmão, ressaltando a colaboração do governo do Estado com a Prefeitura de São Paulo. E a gente vai conferir agora, então, como é que foi essa fala de agradecimento de Ricardo Nunes. Já, já, mais análises com o professor Rodrigo Pando. O que eu fiz, junto com o governador Tarcísio, que tem sido fundamental, vou destacar, a parceria com o governador Tarcísio tem sido fundamental para os nossos avanços, nas nossas políticas públicas, na melhor qualidade de vida daqueles que moram aqui, ou que nos visitam, ou que trabalham na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, ressalto, é a cidade da oportunidade, é a cidade do emprego, é a cidade do trabalho. Nós não vamos permitir que a cidade seja levada para desordem. Nós não vamos permitir que a cidade perca a sua capacidade de investimento e geração de emprego e renda. Nós vamos continuar no caminho seguro, gerando possibilidade para aqueles que desejam terem oportunidade. Eu não sei que sonhei nesse momento, estava lá no Partido Santo Antônio Jovem. Eu não sei que sonhei em milhares e milhões de jovens, hoje sonham, de ter oportunidade. E a oportunidade está ruim daquilo que está nessa bandeira aqui, vira aqui dentro. Ordem e progresso. Não existe progresso sem ordem. A cidade vai continuar em ordem, vai continuar para frente, como um segundo. Obrigado!